Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar E as ondas vinham beijar a praia E o sol brilhava com tanta emoção E o rosto lindo como o verão Eu vejo acontecer Nos encontramos à noite Passeamos por aí E no lugar escondido Outro beijo eu lhe pedi Lua de prata no céu E o brilho das estrelas no chão Tenho certeza que eu não sonhava E a noite linda continuava E a voz tão doce Que me falava Que o mundo pertence a nós Hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Já não sei onde ela está Hoje a noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Já não sei onde procurar Já não sei onde procurar